E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim fazer uma atividade que é limpar É um... abrir a casa levada, né? Pra correr a água aqui da cacimbra Aí eu vou girar a câmera e vou mostrar melhor pra vocês Gente, essa aqui é a cacimbra que tem aqui em casa Ela tá... ela vai ser limpada ainda, né? Mas isso aí é tema pra outro vídeo E aqui a gente tá... Eu vim aqui a gente da câmera A abrir mais aqui, essas levadas aqui, ó Pra água... Porque a água entope, né? Aí assim, porque a gente tem vídeo ao inverno Aí quando chove muito, aí puxa muita areia Aí fica entupido ali Aí tem que abrir a levada pra poder essa água escorrer Porque se não abrir a levada Essa água vai tampar e vai terminar entrando na cacimbra, né? É, é isso mesmo Aí... Matheus agora vai abrir pra tirar essa areia E eu vou aqui gravar aqui pra mostrar pra vocês Aqui é muito simples É só pensar que é pra cá É isso É, não é, não é, não é, não é Aí, gente, tá? A gente limpa muito no verão Porque no inverno, não é? Chove muito Aí aqui cai muita folha, né, Matheus? Olha o pé de pau ali Eu vou mostrar pra vocês, gente, ó Aí aqui, como é cacimba Aí a gente tem que deixar Muita plantação ao redor Porque, né? Quanto mais plantas, mais... Mas tem água, né? Então, Matheus, já puxou aqui uma areia aqui, já, ó Isso aqui é... Não precisa nem estar usando bota Pra falar isso aqui Não, aqui sai areia Então, Matheus, você vai puxar ali mais, ó Dessa areia aqui E bota na rebanceira É, assim, a gente não fez nada aí É Olha aqui, ó Tá vendo? Pode... É... Atirando e colocando Fica na terra só, tá? Fica na terra só Tem uma terra assim, tem areia também Esmulta as terras areia É Aí, colocando aqui em cima Olha o tanto que já fez, ó Isso aqui, ó É, gente, ó Aí, a gente, no verão, o trabalho aqui é esse Vem pra cacimba, né, gente? Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui, gente Aqui fica melhor É que a gente abrir mais aqui, ó Um espaço Vai, eu vou poder correr Uma curiosidade sobre essa areia É o seguinte Sabe aquela ajuda que eu faço vídeo ali embaixo? É... Essa areia vai pelar Ó, tem bastante areia Vai cair muita folha dentro Aí, nos próximos vídeos A gente vai mostrar a limpeza dessa cacimba Que é uma minação divina É uma minação muito forte E a água é muito boa Aqui, gente Tem essa... Essa parede aqui, ó A gente fez ela For muito tempo, né? For muito tempo For muitos anos Fez ela pra... Poder juntar água Aqui juntar isso aqui, ó Aí aqui tem uma bomba Um luvo de água Aí tem esse cana Ficando assim Levado até a caixa lá de casa Aí pra isso Foi preciso fazer Essa... Parilha aqui, ó Água fica junto aqui E pronto Aí fica a cacimba, né? Aqui como também tem muito... Muita árvore, né? Aí as folhas... Ficam caindo na cacimba Aqui tá limpando de vez em quando E eu vou terminar aqui E eu vou ver que eu fui levado aqui, ó Então eu vou poder passar Daqui a pouco nós vamos filmar ali Aqui Aqui para retirar uma boa parte aqui da alheia. Aqui é um pé de banana anão, esses pés são colocados aqui nos canteiros, olha como fica. Aqui é um pé de cana, tinha que seguir o caminho para mostrar. Aqui tem a tolega. Eita gente, acabei nem prestar atenção aqui tem a tolega. Quando eu vim agora eu vim de bota. Oxe, que graça eu estou com a tolada aqui. Aqui pessoal. Vai ser ouvido assim mesmo. Aqui pessoal, um cabojo. O cabojo fica nessas vaginas. O negócio é sei lá, esse negócio de lama, não está lama. Aqui é pesado. Já vai até mais uma dica, não entre em vag de Havaiana. Eita. É porque tem canto que não tem a tolega aqui. né? Já tem canto que tenha. Olha isso mesmo aqui tem. Aqui só tem ali. Mas aqui é uma foca. Olha isso aí é pesado aí. Agora vai ser descalço mesmo. Estou sem bota. Descalço. Como é que ele cabe para pescar? Vou soltar ele. Solta aí. Aqui pessoal, como ele está ficando aqui a levada. Ela veio de lá. Vai bater a água e tirar o cacete no topo. E vai até lá na frente. É mesmo. Olha a minação como é. Olha a minação como é. É. Essa aqui tem. Olha. Já aqui não tem tanto a tolega. Eu estou pisando. Vamos lá. Pois é pessoal. Aqui. Aqui termina aqui a levada. Termina por aqui. Que depois já é a terra do vizinho né. Mas olha aqui ó. Capim como é que está. Olha aqui a natureza. Aqui é um local. Que tem uma natureza muito bonita. Olha que vocês podem ver aqui ó. Não é nem que estou falando. É que vocês estão vendo. Olha como é que está. Aqui tem. Aqui tem. Também o açude. Que tem. Uma natureza também muito bonita. Então aqui. É um canto que. Para vídeo. Não falta. Coisa para mostrar né. Aqui. Aí quando. Está. Abindo aqui as levadas. Ele só faz pegar aqui. Para dar lama né. E joga por lados ó. Como vocês podem ver né. Aqui. O que está. Aqui. Está mostrando esse pé de cana já. E. 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 Desde já. Sempre. Agradeço. Muito obrigado. A todos os inscritos aqui do canal. Se você quiser que eu mande um abraço. Deixe seu nome nos comentários. Assim ó. Deixe seu nome. E a. E o estado. De onde você está falando. Pois é pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo. Mostrando. A atividade né. Aqui na chácara. Pé de manga. Quando for. No tempo da manga. Vou mostrar os pés de manga aqui bem. Com várias manguinhas né. Esse aqui é um pé de manga rosa. Aqui já é um pé de goiaba. Vou mostrar mais de perto ainda. Antes. Está ficando olhando. Aqui está ficando olhando. Um pé de magas aqui. Espero que você tenha que se dar um corte cura. Um pé de maizade. Agora o rapazinho. Um pé de magas. Um pé de magas. Tem um pé de magas. Um pé de magas. Um pé de magas. Um pé de magas. Aqui é a Orquídea Aqui é a Orquídea Mostra os pés de colher Aqui hein Sim, diga assim Olha gente, todos esses pés de colher A roda da cacimba Aqui não pode cortar não, tem que deixar muita árvore Porque a árvore era chamada É, como vocês ouviram a mãe falando né É que, muito difícil até falar sobre Esses pés de árvore Que estão aqui, a roda da cacimba né Não é pra cortar não Porque tem a raiz dele, tudo Aqui eu vou gravando, o pessoal vai dando dicas também né Aqui é assim, é bem Olha aqui essa Orquídea Que lindo né Eita, o que é Aqui tem um trabalho somente aqui Pra ele fazer um funcionário Aqui é uma peça de manga Tem muita natureza aqui né Aqui é uma sombra maravilhosa né A cacimba é do lado, o pé de manga Aqui é um patacilho Aqui é uma faça de água A água muito fina Fica tudo direto aqui Fica tudo direto Fica tudo direto A água já escorre ó A levadinha até a gente já escorre da parte Essa água tem uma minação muito boa Como vocês podem ver ó Quando a gente for fazer essa limpeza nele, a água fica bem limpinha, a gente sempre faz essa limpeza aqui, porque como tem muita folha, sempre cai, então a gente tem que ficar limpando direto. Olha aqui pessoal, vê como é, ela passa um grau com mineral, ela é quase mineral no caso né, é bem limpinha mesmo, por algum detalhe ela não foi considerada, mineral é, a gente zela tudo aqui, e varre aquelas, ai, varre aquelas folhas ali, é que o pessoal tá vendo agora com a cima suja aqui, tá, ela tá bem frio, perto de ser limpada no caso né. É, porque a gente no inverno não limpa, porque assim, cai, é, devido a chuva que chove muito, ai aqui desce água de enxurrada, por isso que entope tanto aqui ó, então no verão ela é muito limpinha. Então agora chegou a época né Matheus, vai a gente pintar. É, a época é agora. Então pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, a levada ali já, já tá bastante adiantado né. Então pessoal, esse foi o vídeo, é, muito obrigado por ter vindo até aqui, eu vou estar aqui porque eu vou terminar de, de ficar mais essa areia pra cima. Então tchau, e até o próximo vídeo. Tchau.